Como é que você se realiza mais? Autor? Humorista? Carnavalesco? Olha, depende. Acho que hoje, como compositor, eu me realizo muito. A gente está com samba aí na São Clemente, disputando na Mocidade, no Salgueiro, na Tijuca. Tudo isso. E na Viradouro. E na Maricá também. Também? Na União de Maricá, que subiu agora. É, tudo isso. E também fizemos para São Paulo esse ano dois sambas, para Dragões da Real, e ganhamos. Mais uma vez. E da Rosas de Ouro, que a gente não venceu esse ano. Mas estão com samba ótimo lá. Tudo isso com parceiros diferentes? Diferentes. Eu tenho uma parceria base, mas tenho parceiros diferentes para cada escola. E na Mocidade eu estou com uma parceria que já está lá, etc. Com Paulinho, Mocidade. Hum, meu amigo, aniversariante da semana. Aniversariante. A gente fez anteontem, aniversário do Paulinho. E aí outro dia ele foi lá em casa, né? Que a gente foi falar sobre Mocidade, compor o samba, que ficou muito legal. Sobre Caju, o enredo da Mocidade. É muito legal. E a gente foi fazer uma reunião. E o Paulinho, uma figura muito amável, muito querida. E aí a minha filha ficou louca com ele. É, titinho, titinho, vovô, vovô. E abraçava ele. Eu tirei uma foto daquilo. Falei, cara, olha isso. Minha filha conhecendo o Paulinho, Mocidade. Um encontro de gerações, sabe? É muito emocionante. Como ator, quando você, às vezes, dá voz a um sentimento popular. Quando, às vezes, sei lá, quando eu fazia uma imitação do Bolsonaro e as pessoas viam naquilo algo que traduzia muito sobre o momento político que a gente vivia, né? Isso também realiza muito. Acho que quando você acerta um sketch, quando você faz um número que você teve a ideia e realizou e você vê aquilo viralizando, ou as pessoas consumindo aquilo de uma maneira moderna, orgânica, é muito bom também. Então acho que são realizações diferentes, mas que todas estão ligadas à mesma coisa, que é algo íntimo, algo com grau de intimidade, ser aceito pela massa. Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do garotinho.